Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Valmei Júnior e vamos direto ao assunto. Hoje eu vou falar sobre o SK Top Hair. E logo de cara, mas antes eu gostaria de dizer para vocês que caso vocês queiram entrar em site oficial, é só clicar no link abaixo aqui que você vai cair direto no site oficial. Agora vamos direto para a página. Logo de cara, o SK Top Hair já faz uma promessa muito forte que é, ele promete que o seu cabelo vai crescer. Ele vai fortalecer os fios do seu cabelo, ele vai provocar redução da sua queda de cabelo e aliás ele vai rejuvenescer e vai dar mais firmeza à sua pele, inclusive fortalecendo as suas unhas. Então, logo de cara, você percebe que a promessa é muito forte. Então, este produto, ele promete queda de cabelo, fortalecimento dos fios, unhas mais fortes, inclusive pele mais firme. Vamos abaixo para ver o que essa página fala mais. E ela diz aqui que ela potencializa com silício orgânico, recuperação de danos externos, melhores vitaminas e minerais. Então, ele quer dizer que com esse suplemento natural, esse suplemento vai ajudar o teu organismo com nutrientes para voltar a sua pele, para voltar a sua unha, a sua pele, os fios de cabelo através do silício. Então, a sua pílula, o SK Top Hair, vai contribuir, vai ajudar o teu organismo a restabelecer os nutrientes que estavam faltando, que começou, que deram, vamos dizer assim, a causa para o começo dos seus problemas de queda de cabelo. Logo abaixo aqui, ele reafirma uma promessa muito forte. A promessa lá de cima, ele diz que o seu cabelo vai crescer sete vezes mais rápido. Então, é uma promessa bastante forte. Além disso, ele volta a dizer que a sua pele vai ficar mais jovem, com mais rejuvenescimento. E as suas unhas bem mais fortes. Então, ele reafirma aqui os benefícios deste produto. Mais abaixo aqui, são os valores. E é importante aqui, ele está dizendo, deixando claro que este produto é aprovado pela Anvisa. E isto é fundamental, né gente? É fundamental ser aprovado pela Anvisa. Então, isso dá mais segurança para a gente, para a gente adquirir um produto. Logo mais abaixo aqui, ele abre um espaço, caso você tenha alguma dúvida sobre o produto. Isto é muito legal também. E aqui embaixo, bem na última frase da página de vendas, ele fala da garantia. Então, ele fala aqui que diz que te dá 30 dias de garantia. Ou seja, é tempo para caramba para você desistir do produto. Então, 30 dias é um tempo excelente aqui. Além disso, o importante aqui nas dúvidas frequentes, não te dá efeito colateral nenhum este produto. Então, isso também é muito interessante. E aqui no final, ele fala que o site dele é seguro, e é, porque tem um cadeadinho aqui no endereço. Na barra de endereço, tem um cadeadinho. Esse cadeadinho significa que é seguro o site. Aqui também tem os telefones para falar com eles, que isso também é muito importante. Enfim, os cartões, tudo aqui, se a pessoa eventualmente queira comprar e que aceita todos esses cartões. Bom, basicamente é isso. A promessa do produto é diminuir a queda do seu cabelo, melhorar a sua pele, fortalecer as suas unhas e, claro, fortalecer os fios de cabelo. Essa é a grande promessa e os grandes benefícios do produto. Bom, é isso. Obrigado pela tua atenção. Que você escolha o melhor para você. Fique com Deus e muito sucesso na vida de você e dos seus familiares.